Música Agora a gente tem tudo isso aqui pra fazer Essa aqui é a minha equipe, aquele ali é o Matheus Esse aqui é o quem? Lucas mesmo Lucas, oi Lucas E aqui a gente tá usando um aplicativo que a gente pode colocar música aqui E a gente pode, tipo, votar na música dos outros, assim No caso, não sei porque eu dei esse slide Muito, muito, muito vloggers Eu vim aqui gravar pra vocês Eu saí da sala, ali Eu tava aqui dentro E eu vim gravar o bloco Que eu estudo Totalmente vazio Olá todo mundo, eu sou a Isa E hoje eu tô aqui dormindo na faculdade Dormindo não A intenção não é dormir É que assim, ó Existe um evento chamado Game Jam Que é um evento onde as pessoas ficam acordadas Por, tipo, 48 horas pra fazer um jogo Tem uma luz piscando lá, gente Olha isso Meu Deus Eu tô sozinha aqui, socorro Enfim, né, daí as pessoas ficam acordadas, né Por esse período de 48 horas fazendo um jogo No nosso caso, a gente fez uma versão pra terminar o nosso jogo Pra gente fazer as coisas que a gente precisa fazer É, porque tem o terceiro jogo, né Que eu preciso entregar segunda-feira Hoje é sexta Quase sábado já E daí a gente tá fazendo meio que essa maratona Não é uma maratona É uma Game Jam mesmo Esse evento Pra poder terminar o jogo Então Teve pizza Eu esqueci de gravar Olha só as pessoas Eu tava sentada ali Ninguém tá me vendo Ninguém me viu, cara E primeira vez que eu tô vlogando Se tiver ruim Eu não tenho nada Não tenho pode-se Eu tô segurando minha câmera, assim De um jeito E eu Sério Tá vazio, vazio A gente não tem ninguém E a gente tá trancado aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que foi isso? O que foi isso? Meu Deus Que medo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vai ser gameplay exclusivo Abre aí, por favor A gente tá indo em peso Agora descobriu qual foi o barulho Que me assustou Ai, gente Moça Você me assustou tanto Provavelmente foi alguém fechando uma porta Tipo Mentira Acho que não Gente É o espírito do Marcelino Champanhar A cada 15 anos Ele vem pegar o melhor aluno da PUC E levar embora Estamos aqui andando Pra universidade Sem medo Após esse episódio Estou me sentindo Olha, tem um barco aqui Coincidência Meu Deus Caraca, eu ouvi um barulho Cês tão ouvindo isso Oi Meu Deus Eu tô ouvindo barulho, gente Não tem como, gente Meu Deus É verdade Dá pra vir dormir aqui Agora Agora Eu sou assombrado Onde tem escada pra lá Aqui é a escada única Exatamente Pra os espíritos Saberem que você tá chegando Sabe Na dúvida Joga a Isa Porque ela tá com a câmera Ela vai demorar pra correr Gente Meu Deus Estamos presos Eu falei Antes de morrer Não dá pra ver Eu ia ter espelhado Pfff Gente, tem uma cama Aqui Não tô com medo Mas vocês tão aqui Mas não é que se tem Você dormindo aqui Ah, tem luz Bora Aí você acorda no meio da madrugada E tem a pessoa olhando pra mim A luz que pisca Eu não vou deixar ninguém Eu não vou deixar ninguém Eu dou a voz em mim Cara, meu Deus Que momento Meu Deus Que susto Eu sou tremendo De medo Estamos vivos Por enquanto Agora a gente vai sair correndo Deixar todo mundo sozinho E apagar as luzes Agora todo mundo te esperta E vai morrendo no fundo Cara, nunca mais Que eu vou Sair andar sozinha Não morreu Nem um barulho estranho Nossa, vocês tão vendo lá no fundo Corredor do chão Tem um bagulho lá, velho E agora? O que é que eu acho? Você que dá a indução, cara Me fala que eu inscribo Ah, é um copo que eu chutei É sério? Ele é... Meu Deus, apareceram do nada, cara Meu Deus, meu Deus Tem uma máquina Que ainda dá pra fazer compras Eles escutam o barulho da Arena Minecraft Meu Deus Meu Deus Só caiu Só caiu Eu preciso levar um só Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.